Moleque, e eu que caí com inscrito e mora ranqueada e olha o que aconteceu Rapaz Reconheceu, mano Speed, speed fazendo aí E eu que caí com aleatório e ele me recon... Vambora, vambora, vambora Eu vou movimentando aqui, ó, falando de uma dele Mano, eu não confio no meu inscrito não, véi Olha só, que delícia, que é você conhecer um ser humaninho desse jeito Olha isso, eu falei, mano Eu falei, meu co... Eu falei, mano, não pode confiar em ninguém, não, mano Meu amigo